Música Rafa, você e o Luiz pretendem ter filhos? Sim, nós pretendemos ter filhos, nós pretendemos ter 3 filhos! Os nomes são? Eu escolhi Arthur, Luísa e mais quem? Luiz! Não, Luiz não vai ser Vai sim Não, não vai ser Luiz, então deixa aqui nos comentários o nome que você quer para o nosso filho Que daqui a muito tempo, tá? Mas...